GALERA QUE EU VAMOS CHECAR AQUI Tô um pouco atrasado, tô com ele aqui Primeira vez na zero, nem comemoro O pessoal dando um alô pra gente Acabamos de chegar, jogo 7 e meia Muito apertado Vamos mostrar a visão aqui O caso é seleção Não, não, não O caso é seleção O caso é seleção Sabe sempre levar de vencido Sabe de fato é confissão Defesa que ninguém passa Linha da cante de raça Donzinha que canta e briga E o nosso empreendimento Quem sabe ser brasileiro Pois levanta a sua filha Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras O que diga? Essa é a imprensa de campo A vida da puta Eu te ensino em todas as paredes Com a meu Palmeiras sempre concha Militar, militar em corpo Militar, militar em corpo Militar em corpo GOOOOOOOR! Tá no gol, tá no gol. Sem pensar, né? GOOOOOOOR! 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 Tinha sido um pênalti, hein, mano? Mano, tinha sido um pênalti desgraçado. GOOOOOOOR! Ilumina a apresentação da torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. A torcida palmeirense, já pode perceber que ele já tem um andar diferente. Ele já tem um andar diferente. Tchau, tchau.